Olá, seja bem-vindo ao canal Poder das Teclas. Já aproveita e se inscreve nesse canal para não perder de vista. Seja bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre acorde sustenido e acorde bemol. A regra é bem simples, então vou falar para você de forma clara e direta. Mas antes já vai deixando seu like nesse vídeo, tá legal? E se tiver dúvidas você pode deixar aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Se eu tenho um acorde de Dó e eu quero fazer um Dó sustenido, o que eu preciso fazer? Você vai pensar dessa forma. É preciso aumentar meio tom em cada nota. Então eu tenho o Dó, o Mi e o Sol. Eu preciso aumentar o Dó meio tom acima, o Mi meio tom acima e o Sol meio tom acima. Então vamos lá. Dó meio tom acima vai para cá, para a pretinha. O Mi meio tom acima vai para o Fá. E o Sol meio tom acima vai aqui. Sol sustenido. E pronto. Temos aqui um acorde de Dó sustenido, tá? Que é a mesma coisa de Ré bemol. Porque o bemol, você vai pensar em descer meio tom. Então se você está no Ré e você quer fazer um Ré bemol, você vai descer cada nota do acorde meio tom. Então o Ré descendo meio tom vem para cá. O Fá sustenido vem para o Fá. E o Lá vem para o Lá bemol. Então Ré bemol, que é a mesma coisa do Dó sustenido. O nome sustenido, o bemol, representa de onde você vem. Se eu estou no Dó e vou para cá, então é Dó sustenido. Se eu estou aqui no Ré e vou para cá, então é Ré bemol. Porque o bemol é sempre descendo para o mais grave. E o sustenido é sempre subindo para o mais agudo. Então agora explicando com mais detalhes. Bom, vamos pegar o acorde de Dó. Subir meio tom de cada nota, significa pegar a nota mais próxima. A nota mais próxima do Dó é essa pretinha. Não é o Ré. Parece que é o Ré, porque o Ré está do lado. Mas entre essas duas notas, nós temos essa nota aqui. Está entre o Ré e o Dó. Imagina que essa pretinha vem até aqui embaixo. Ela vai estar entre o Dó e o Ré. Então ela é a nota mais próxima do Dó. Por isso que quando você precisa subir meio tom, você pega essa nota aqui, que é o Dó sustenido. Agora, no caso, se você está no Dó e precisa descer meio tom, que no caso seria um Dó bemol, para onde eu vou, professor? Como é que eu faço? Você vai pegar a nota mais próxima descendo. E a nota mais próxima é o Si. Porque aqui não tem a pretinha. Se tivesse uma pretinha aqui, seria em cima. Mas não tem, então é o próprio Si. Então, um Dó bemol é o Si. Esse conceito de espaço entre as notas, nós chamamos de Tom e Semitom. Semitom é a nota mais próxima. Tom é quando você pega zero, meio, um. Então, você tem um tom inteiro. De Dó a Ré, você subiu um tom. De Dó a Dó sustenido, você subiu meio tom. Então, sustenido é sempre meio tom acima. E bemol é sempre meio tom abaixo. Dito isso, vamos dar o exemplo agora no acorde de Ré. Então, você entende que precisa subir meio tom em cada nota para fazer um Ré sustenido. Então, vamos lá. O Ré sobe meio tom aqui. O Fá sustenido vai para o Sol. E o Lá vai para o Lá sustenido. Você tem aqui um Ré sustenido, que é a mesma coisa de Mi bemol. Agora, o Mi. E se eu quero fazer, professor, um Mi sustenido, como é que eu faço? Você vai aplicar a mesma regra. Todas as notas do acorde, você vai subir meio tom. Então, essa vem para cá, essa para cá e essa para cá. Pronto. O acorde de Fá é o acorde de Mi sustenido. Eu quero fazer agora o Fá sustenido. Para onde eu vou, professor? Mesma regra. Subir cada nota meio tom acima. Então, o Fá vem para cá, essa nota para cá e essa para cá. Está aqui o nosso Fá sustenido. Vamos dar o exemplo em Sol agora. Sol sustenido. O Sol vem para cá, o Si para cá e o Ré para cá. Pronto. Apareceu ali o Lá bemol. Por que apareceu o Lá bemol e não o Sol sustenido? Porque na escrita da escala, nós não escrevemos escala Sol sustenido. Nós escrevemos escala de Lá bemol. Isso por questão de escrita da forma correta. Porque seria errado escrever a escala de Sol sustenido. E por que é errado, professor? Porque na escrita você não pode ter duas notas repetindo. Por exemplo, olha só como que ficaria. Sol sustenido. Lá sustenido. Si sustenido. Dó sustenido. Ré sustenido. Fá. Sol. E Sol sustenido. Então, não pode ter Sol e Sol sustenido na escrita da mesma escala. Por isso é errado. Então, qual é o correto? Lá bemol. Lá bemol. Si bemol. Dó. Ré bemol. Mi bemol. Fá. Sol. Lá bemol. Veja que não repetiu a nota. Porque em uma escala não existe duas notas repetidas. É só você seguir a linha de raciocínio do nome das notas. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Lá, Si. Não existe Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol sustenido. Lá, Si. Não existe repetição de nota. Então, se eu começo do Sol, eu tenho que chegar no Sol sem repetir notas. Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, por isso, nós utilizamos Lá bemol em vez de colocar Sol sustenido. E daria mais trabalho. Porque se fosse escrever da forma correta, ficaria Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido. Aí viria Dó sustenido, Ré sustenido. Aí viria Mi sustenido, Fá sustenido dobrado. Para depois cair no Sol sustenido. Porque não é simplesmente colocar Sol sustenido, Lá sustenido, Dó, Dó sustenido. Aqui já teria um erro. Ré sustenido, Fá, Sol, Sol sustenido. Outro erro. Deu para compreender? Então, seguindo a ordem do nome das notas. Seria Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol. Então, vamos formar agora o Lá sustenido. O acorde de Lá sustenido seria cada nota aumentando um tom. Então, aqui nós temos o Si bemol. É a mesma coisa. Lá sustenido e Si bemol. Então, esse seria o acorde. E o Si, Si sustenido, você sabe. Vai dar o acorde de Dó. E agora vamos aplicar a mesma técnica para fazer o acorde bemol. Se eu estou no Dó, quero fazer um Dó bemol. Desce meio tom em cada nota. Se eu estou no Si, quero fazer um Si bemol. Meio tom em cada nota. Si bemol. Se eu estou no Lá, quero fazer um Lá bemol. Meio tom para baixo em cada nota. Se eu quero fazer um Sol bemol, meio tom em cada nota. Se eu estou no Mi, eu quero fazer um Mi bemol. Meio tom abaixo em cada nota. Se eu estou no Ré, Ré bemol, meio tom para baixo em cada nota. Então, acabamos de fazer todos os acordes sustenido e bemol. E se você quiser estudar comigo, o meu treinamento é o Poder das Teclas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vai lá, visita o meu site, conheça o curso e se inscreva para começar ainda hoje. E a minha dica para você é essa. Anote isso num caderno e elimine todas as dúvidas com relação a sustenido ou bemol. Não passe adiante nos seus estudos sem antes esgotar todas as dúvidas com relação a este assunto. Por quê? Porque isso é muito importante. Se você não dominar isso daqui, você não consegue os próximos passos no teclado. Essa foi a aula de hoje. Eu desejo sorte na sua caminhada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.